Carro Vendez agora aqui na Marquês de Olinda e Joinville, porque eu estou na Honda Gabivel, quer trocar de carro? Vem pra Honda Gabivel, que tem ofertas incríveis pra você, tanto na Liga Zero Kilômetro, com preços, promoções, taxas e condições especiais, quanto no setor dos seminovos, e é dos seminovos da Honda Gabivel que eu trago o primeiro destaque. Olha só esta super oferta, até pra você, aqui nos seminovos da Honda Gabivel, este Honda City é o EX-L 1.5, ele é completasso, o ano dele é 2016, por R$ 70.800, apenas R$ 70.800. Agora, olha só esta outra super oferta, Honda Civic, este é um turinho 1.5, é modelo turbo, o ano dele é 2017, por R$ 114.900, R$ 114.900. Agora, olha só este Jeep Renegade, é o modelo Sport, este é câmbio automático, o ano dele é 2016, por R$ 69.800, apenas R$ 69.800, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Honda Gabivel, mais uma super oferta, Renault Sandero Expression, este é um 2015, por R$ 33.600, R$ 33.600. Agora, olha só esta Mitsubishi, é uma L200 Triton, o ano dela é 2017, é completasso, por R$ 79.990, só R$ 79.990. Agora, pra fechar as ofertas dos seminovos da Honda Gabivel, nós preparamos pra você, este Honda Civic EX-S é 1.8, o ano dele é 2012, por R$ 55.600, eu disse, apenas R$ 55.600. Então, você quer fazer um grande negócio? Fica aqui, fica comigo, porque até as 9 horas da manhã, eu estou aqui na Record, com as melhores ofertas, preparadas pra você! E aí